Temos aí, então, um núcleo atômico pesado, que inicialmente, com uma certa quantidade de movimento horizontal, fragmenta-se em três pedaços. Quantidade de movimento do fragmento A, que é A, quantidade de movimento do fragmento B, que é B, quantidade de movimento do fragmento C, que é C. Observe que os fragmentos A e B movem-se na direção vertical e o fragmento C move-se na mesma direção e sentido que se movia o núcleo pesado. Muito bem. Queremos determinar a velocidade do núcleo antes da divisão sabendo-se que os três fragmentos resultantes da divisão possuem mesma massa e mesma velocidade V. Ok. Trata-se de um sistema isolado mecanicamente. A resultante das forças externas que agem sobre o sistema formado pelas três partículas é nulo. Portanto, quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Bem, então, se somarmos as quantidades de movimento de A, B e C após a divisão, tem que ser igual à quantidade de movimento inicial, que era horizontal e para a direita. Observe que a soma dos vetores QA e QB deve se anular, já que não havia quantidade de movimento inicialmente na direção vertical. Portanto, o módulo do vetor QA e o módulo do vetor QB são iguais. Os dois têm a mesma direção e sentidos opostos. Portanto, a quantidade de movimento do fragmento C é igual à quantidade de movimento inicial. Então, QC é igual a Q inicial. Bem, em módulo, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento do fragmento C. Quantidade de movimento, massa vezes a velocidade inicial do átomo. Isso é igual à massa de C vezes a velocidade de C. Lembre-se que a massa de C corresponde a 1 terço da massa total, pois fragmentou-se em três pedaços de massas iguais. Portanto, se chamei a massa do átomo de m, a massa do fragmento C é m sobre 3, vezes a velocidade adquirida, que é v. Simplifiquemos m. Teremos que a velocidade v₀ é igual à velocidade do fragmento C dividido por 3. A alternativa correta é E.